e boa tarde gente boa tarde mais um vídeo para vocês curtirem aqui a chapada da pudi eu me encontro aqui no dia 7 de junho 2020 na ladeira que sobe para o cabeça preta né aqui na ladeira pessoal nós podemos ver a panorâmica da cidade de limoelho do norte do estado do ceará lá no fundo lá a gente contempla a cidade aqui de longe a gente contempla também muitas vegetações né a gente vê todo o vale dos rios aqui que xeré jaguaribe e aqui pessoal foi feito um trabalho de limpeza aqui na encosta da chapada onde muitos moradores estavam colocando lixo colocando lixo aqui pessoal na encosta né estava tornando um lixão e através do trabalho do vereador chico baltazar e também da prefeitura municipal de limoeiro do instituto de meio ambiente fez um trabalho aqui de conscientização para se preservar o meio ambiente foi colocado placas instrutivas para que as pessoas não coloque lixo aqui neste lugar mostrar aqui as placas que foram colocadas a vocês e tá aqui ó proibido jogar lixo sujeito à penalidade de multa e reclusão ou é uma lei municipal né dois mil e dois barra do ano dois mil e dezoito e corte de postura do município e também segunda lei federal nove mil seiscentos e cinco de noventa e oito é crime ambiental né jogar lixo em locais não permitidos prefeitura de prefeitura de limoeiro do norte inovação e transparência instituto municipal de meio ambiente de limoeiro tá aí duas placas de de alerta de sobreaviso aos transeuntes que passam por aqui aos moradores né que fazem é a limpeza de seus quintais não colocar lixo aqui existe um serviço de coleta já é já é para isso né coletagem do lixo nas comunidades breve nós teremos uma uma saneamento né uma uma fábrica de reaproveitamento do lixo e interessante que as pessoas obedeçam né que serve como alerta e serve como instrução para toda a comunidade aqui do cabeça preta e também da as comunidades aqui da sítio saquinho né código de areia comunidades mais próximos aqui descendo a ladeira então deixo vocês com essas imagens exuberantes aqui da cabeça preta da ladeira da cabeça preta vou tentar subir aqui nesse painel aqui para a gente ter uma imagem melhor e aí galera mostrando aqui mais algumas imagens tá chapada da podia aqui do vale aliás né o vale está bem verdinho aí devido às chuvas 2020 a vegetação nativa caatinga toda verdinha ainda aqui nós podemos contemplar muitas coisas né todo vale aqui do rio que xeré a cidade de limoê do norte a vegetação caatinga e subindo aqui a ladeira cabeça preta no entroncamento aqui dos projetos de irrigação aí pessoal na rotatória aqui da cabeça preta segue para os projetos de irrigação cabeça preta a lagoinha muito interessante então fica o alerta aí pessoal e compartilha nosso canal aí para que a gente possa cada vez mais divulgar né as coisas belas do nosso sertão do nosso limoeiro do nosso ceará compartilha deixa o like um forte abraço e até a próxima